. . . E aí, mais atenção que na ver, manda o banho! E aí, agora o bocote do bando! E aí, mais atenção que na ver, manda o banho! E aí, mais atenção que na ver, manda o banho! E aí, mais atenção que na ver, manda o banho! E aí, mais atenção que na ver, manda o banho! E aí, mais atenção que na ver, manda o banho! E aí, mais atenção que na ver, manda o banho! É agora o maior fonte do pai A vai ter perdado, ato lá do apatrário Dizem, refeite, niterói Eu bicho vagabundo 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 Bala e bebê tá, bota o lado lá pra trás Não adianta atirar onda Dizendo que tu voltou Tchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch Fazer no lado a tomar um pau O sangue valeu não, eu bebo e quero mais O sangue valeu não, eu bebo e quero mais O sangue valeu não, eu bebo e quero mais O sangue valeu não, eu bebo e quero mais O sangue valeu não, eu bebo e quero mais O sangue valeu não, eu bebo e quero mais É isso que te dói 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 É isso que te dói